Eu vim dizer adeus, amor Sei que me dói demais o adeus Mas reparei por onde for A marca deste amor Amor que não morreu Amor que vive em mim Amor que não é meu Eu não tenho mais o teu calor Teus longos beijos de amor Pra outro eu perdi Não, não adianta esperar Se já tem outro em meu lugar Nada mais me prende aqui Não, não adianta esperar Eu não tenho mais o teu calor Teus longos beijos de amor Pra outro eu perdi Não, não adianta esperar Se já tem outro em meu lugar Nada mais me prende aqui Não, não adianta esperar Não, não adianta esperar Obrigado.